Olá, gente. Oi, som. Ok. Olá, bom dia. Primeiramente, quero me apresentar. Eu sou a Aline, tá? Eu faço parte da Ace. Alguém de vocês conhece a Ace aqui? Beleza. Acredito que muitos de vocês conhecem a gente como uma aceleradora, só que há pouco tempo a gente teve uma mudança. A gente pivotou o nosso modelo de negócio e eu vou estar explicando um pouquinho para vocês o que a gente faz. Mas, enfim, eu tenho 24 anos, represento a Ace aqui em Goiânia. Então, represento o trabalho das startups que a Ace faz aqui em Goiânia. Sou formada em Relações Internacionais, mas estou aí no ramo de Inovação em Tecnologia. E eu estou aqui para falar um pouco para vocês de jornada do Problem Solution Feed. Tá? Então, começando pela Ace, né? Quem é a Ace? Hoje a gente não é mais uma aceleradora. A gente é uma empresa de inovação que trabalha levando inovação para grandes empresas. Então, consultoria de inovações para grandes corporações, para levar elas para o next level de inovação em tecnologia. E a gente trabalha com startups, mas hoje a gente é uma empresa de investimento em startups. Então, a gente é dividido hoje em Ace Cortex e Ace Startups. Como eu falei, o Ace Cortex é voltado à consultoria de inovação para grandes corporações. Esses são alguns dos nossos clientes. Então, hoje a gente está presente dentro de várias corporações brasileiras, levando inovação para elas. O que a gente acha é que, o que a gente acredita, é que as empresas que têm os processos mais rígidos e mais antigos são aquelas que estão ficando para trás e elas sabem muito bem disso. Então, com todo esse fluxo de tecnologia e inovação que a gente tem hoje, elas têm que ir para o next level junto com tudo que está acontecendo ao redor delas. E é isso que a gente quer fazer. Então, os nossos programas mais famosos dentro do Ace Cortex são a implementação de squads, então, times multidisciplinares que realizam projetos dentro dessas empresas e o relacionamento entre grandes corporações e startups. Então, a gente leva startups para estarem trabalhando com essas grandes empresas. E é isso, startups hoje não é mais uma aceleradora, como comumente nós somos conhecidos ainda, mas nós passamos a ser uma empresa de investimento. Uma empresa de investimento que utiliza de três aspectos. Capital, então a gente entra com investimentos. expertise, então a gente tem toda uma história de aceleração com mais de 300 startups. 103 startups investidas, 14 exits. E além disso, a gente também tem toda a nossa rede de networking que a gente, enfim, vem desenvolvendo desde o momento da criação da Ace até hoje. Então, a gente junta esses três com as startups. A gente não dá só o dinheiro, a gente ajuda a startup a crescer e chegar no next level. Mas, beleza. Vamos voltar para realmente o que a gente vai falar aqui hoje. Jornada do nosso problema. E eu quero perguntar para vocês se alguém aqui tem uma startup. E caso não tenha, se vocês têm vontade de ter startup um dia. Beleza. Então, o que é uma startup? Vocês sabem me responder o que é uma startup? O que para vocês é uma startup? Quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes, ela nos leva lá para o Vale do Silício, para grandes empresas de tecnologia. A gente pensa no Google, no Facebook. Enfim, é isso que a gente pensa. Google e Facebook já foram startups um dia? Já. Mas elas não são mais. Elas são empresas bem posicionadas no mercado. Por quê? Porque startup é uma organização temporária. Não quer dizer que você vai ser uma startup para sempre. Ela é uma fase que você vai passar. Então, ela é projetada para buscar o modelo de negócios. Escalável e repetível. O que entende-se por escalável e repetível? Escalável. Você vai desenvolver um produto. Onde? Você vai aumentar a escala desse produto com custo reduzido. Então, a gente utiliza até o exemplo. Eu tenho uma padaria, eu vendo 400 pães por dia. Se eu quiser aumentar a produção do meu pão, o meu custo vai ser totalmente escalável junto com a minha produção. Então, eu vou ter que comprar mais farinha, eu vou ter que contratar mais padeiro e assim vai. No caso de uma startup, se eu quero aumentar o meu... Se eu quero escalar, se eu quero aumentar o meu mercado, eu vou conseguir fazer isso. É aí que entra a tecnologia com o meu custo reduzível. Não quer dizer que eu vou ter que aumentar o meu time. Não quer dizer que eu vou ter que aumentar a minha sede. E assim vai. E que atua em ambiente de extrema incerteza. Então, a gente sabe que o mercado pode estar girando o tempo todo. A gente pode ter um negócio e, do nada, aparecer um concorrente que vai comer a gente. E assim vai. Então, é aí que a startup vive. Essa é uma das definições de startup do Steve Blank, que a gente mais utiliza hoje em dia. Beleza. E quando a gente fala de startups, eu trouxe alguns dados para vocês. E um deles é... 74% das startups morrem antes dos 5 anos de vida. Vocês sabiam disso? 74. É bem assustador, né? Nem dá vontade de criar uma startup mais. Vamos ficar quietos. E por que que 74% das startups morrem nos primeiros 5 anos de vida? Foi feito um levantamento dos principais problemas que causam essa morte. E o maior deles, com 42%, é a falta de mercado. Mas como assim falta de mercado? O que que a gente entende por falta de mercado? A falta de mercado é quando você cria um produto por base na ideia e não na necessidade real do mercado. O que que acontece quando a gente quer criar uma startup? Claro que uma startup sempre vem de uma ideia, certo? Eu acredito que o ser humano tem um zilhão de ideias por dia. Mas uma startup, ela sempre surge de uma ideia que você tem. Ah, eu acho que se eu fizer isso, vai ser massa, eu posso fazer um aplicativo e tal. Acredito que todo ser humano é um poço de ideias. E as ideias, elas são muito subjetivas. As ideias sempre vêm do seu dia a dia, do que você vive, do que você faz. E muitas vezes, essa ideia, ela não pode ser uma necessidade real do mercado. É aí que a gente pega o empreendedor que às vezes é apaixonado na ideia e que está nem aí se vai dar certo, se vai dar lucro para ele ou não. Mas ele quer continuar na ideia. E é aquele empreendedor que é apaixonado por empreendedorismo. Que quer crescer e está aberto para caso aquela ideia não seja uma necessidade, ele vai mudar e pivotar o modelo dele. E daí, enfim, as ideias, quando elas chegam antes, elas sempre vão apresentar a solução antes mesmo de você saber que problema você resolve. Você já chega com uma solução e você nem sabe se o seu vizinho tem o mesmo problema que você. Já você se basear nas necessidades, primeiro, é você achar o problema e depois a melhor solução que se encaixa nele. E é uma coisa, às vezes, até simples, mas que no nosso dia a dia a gente não pensa nisso. E a primeira ideia que a gente tem, a gente acha que vai ser revolucionário e que vai dar, tipo, muito dinheiro, mas nem sempre é assim. É por isso que a maioria das startups morrem por falta de mercado. A taxa de sucesso de startups que se baseiam só nas ideias é 10%. Tá, não é impossível uma startup dar certo com a sua ideia brilhante. Obviamente não é. Mas só 10% tem taxa de sucesso. Diferentemente das startups que começam com as suas necessidades e não as ideias. Onde a taxa de sucesso delas é 86%. É por isso que aqui a gente vai falar sobre problema. Sobre encontrar o problema certo para a sua solução. Encontrar o problema que o mercado realmente tem para você solucionar aquele problema e ter uma startup de sucesso. E daí eu pergunto, para quem tem startup ou para quem está pensando em ter uma startup e já teve a primeira ideia, qual é o problema que você soluciona? Eu acho muito legal fazer esse tipo de trabalho. Sempre quando eu vou falar com uma startup, eu pergunto para ela qual o problema que ela soluciona. E realmente muita gente não sabe me falar em uma frase qual que é esse problema. Ela fica, ah, eu soluciono isso, aquilo, aquilo outro. Deu, tá, mas qual o problema que você soluciona? Qual é o problema que está deixando o seu cliente com o cabelo pegando fogo que você vai resolver? E muitas delas não sabem me falar. Startups que já tem alguns anos no mercado. Qual é a dor que você resolve? E daí a gente fala, foque na dor primeiro e depois na sua ideia. Não estou falando aqui que você tem que descartar a sua ideia no total, mas valide ela, é o que eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem várias maneiras de criar uma startup, tá? A gente pode começar com produto, a gente pode começar com a tecnologia, a gente pode começar pela ideia, mas hoje o que a gente realmente na AES acredita que dá certo é você começar pelo seu problema e ter esse problema bem definido. E como que você encontra esse problema, então? Eu estou aqui falando que ideia não dá certo, que você tem que procurar o problema, a dor, a necessidade. Como que a gente faz isso? Eu vou apresentar aqui para vocês sete passos para a gente encontrar essa dor. Esses passos, eles vão se basear em achismos, hipóteses, entrevista exploratória, identificação de padrões, entrevistas aprofundadas, dores mais agudas e dor versus mercado. Essa é a metodologia de validação do problema que a AES utiliza hoje com as startups dela. E eu vou estar passando um pouco aqui para vocês, depois eu vou estar abrindo para perguntas, caso vocês queiram, vocês têm alguma dúvida. E daí, para estar explicando isso melhor, de uma maneira mais plausível, eu vou utilizar o case de uma das nossas startups, que é a Decorate. A Decorate é uma construtec, então ela trabalha no ramo de construção civil e tecnologia. E a proposta de valor dela é o seu AP do seu jeito sem dor de cabeça. Então, todos os achismos, hipóteses, eu vou estar mostrando mais concretamente com o que ela fez para poder achar o problema real para ela atacar no mercado dela. Hoje ela é uma startup do portfólio da AES, já foi investida e já está em rodadas mais altas de investimento. Achismo. Achismo. Essa parte é realmente você pegar as suas ideias e ter elas como achismos e não como certezas. Então, primeiro, constrói uma lista do que você acha que é o problema que você quer resolver. Quais que são os achismos que a sua ideia leva você a ter? Então, no caso da Decorate, quando eles começaram a procurar qual era o problema que eles realmente queriam resolver, eles fizeram essa lista aí de cinco achismos. Então, eu acho que é necessário gastar uma grana com reforma para mudança. Então, eu acho que o comprador de um apartamento novo está ansioso para mudar. Eu acho que o comprador vai levar seus móveis para o apartamento novo. Então, como eles atuam no ramo de construção civil e principalmente com apartamentos novos, era isso que eles achavam que era o que o cliente deles ia fazer e que seriam possíveis problemas eles resolverem. Depois de fazer essa lista de achismos, a gente vai para hipóteses. Por meio do que eu acho, qual é a hipótese que eu posso construir? Muitas vezes, as hipóteses são bem similares aos achismos. Às vezes, você não consegue nem diferenciar os dois. Não tem problema se você quiser ir diretamente para a hipótese. Mas, mais uma vez, eu repito, não acho que a sua ideia é a razão. Então, traz ela para dentro das hipóteses para você descobrir melhor sobre ela. Então, dos achismos, a Decorate evoluiu para as hipóteses. A primeira hipótese dela. O comprador de um apartamento novo na planta inicia a obra imediatamente após receber as chaves da construtora. Primeira hipótese. A galera acha arquiteto caro. Outra hipótese. Consegue fazer a gestão da obra com pedreira, encanadora, eletricista, marceneiro? Eles achavam que a galera conseguia fazer essa gestão. E por que eles construíram essas hipóteses? Porque, galera, para entender se realmente a sua dor existe ou se aquele problema existe, você tem que ir para a rua conversar com gente. Você tem que tirar essas hipóteses do papel, transformar elas em perguntas e conversar com gente. Ah, eu posso fazer um form e jogar aí para a galera, mandar pelos grupos de WhatsApp, a galera vai responder? Claro, poder pode, mas não vai ser efetivo. Porque, cara, a gente precisa do contato, a gente precisa entender quais são as características do cliente. Comunicação é muito mais que digitar, é movimento corporal, é olhar. Então, a gente precisa estar conversando com gente para validar as nossas hipóteses. Essas hipóteses que a gente criou, elas vão ser transformadas em perguntas. E essas perguntas vão, enfim, levar com que eu consiga validar elas. E daí eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Ah, eu vou falar com um desconhecido, nem conheço a pessoa e vou chegar falando assim. Como que eu chego na pessoa, eu falo que eu tenho uma ideia, o que eu faço? Galera, é meter a cara e coragem. Você está empreendendo e parte do empreendedorismo é isso. Então, cara, começa com quebra-gelo, pergunta o que a pessoa faz, o que ela é, para você conhecer um pouco do perfil dela também. Isso vai ser muito importante, você conhecer a característica da pessoa que você falou. E começa a fazer perguntas abertas para ela. Ou seja, nesse momento, a gente não quer que ela responda só sim ou não. Ah, você já comprou um apartamento novo? Sim. Ah, você mudou com os móveis dentro? Sim, não. A gente não quer isso. Porque sim e não, não vai dar nada de informação para mim. A gente quer que a pessoa fale e comente. E daí você perguntar por que você fez isso, aonde você comprou aquilo, o que você fez em tal situação. E ela vai discorrer. E você vai perceber o que ela fez. as suas hipóteses sendo validadas ou não. Uma coisa que você vai perceber é que as pessoas gostam muito de conversar. Principalmente se for um problema delas. Elas vão falar, falar e falar. E vocês vão poder pegar muita informação disso. Ah, e quantas entrevistas eu preciso fazer? No mínimo, 30. Teve startup nossa que, em todo esse processo, fez mais de 150 entrevistas. Isso vai depender muito do problema, muito das suas hipóteses e muito do caso de cada um. Mas, o momento que a gente fala assim, que você já pode parar de fazer, é quando você faz a pergunta e já espera que a pessoa vai responder. Ah, tipo, eu vou fazer essa pergunta, ela vai responder isso, isso e isso. Tipo, você já foi encontrando tantos pontos padrões dentro das respostas das pessoas que você já até está esperando que ela vai responder. Esse é o momento que você já pode parar e falar assim, ah, vamos analisar tudo que eu consegui até aqui. Porque o próximo passo são analisar os padrões. Dentro das perguntas que eu fiz, quais hipóteses que eu validei, quais que foram os padrões que eu encontrei entre todas as pessoas que eu conversei. E aqui, galera, é análise de dados. É você pegar as respostas que você teve, colocar numa planilha e ir lá montando quais são os pontos que mais repetiram, os pontos que menos repetiram. Ou pegar e fazer nuvens de post-its e ver quais nuvens são maiores, quais nuvens são menores. Aqui, a forma não importa. Você pode fazer da melhor maneira que coubera você. O que importa é você encontrar os padrões. Então, aqui, por exemplo, quando a Decorate fez isso e encontrou os padrões delas, ela viu que 86% das pessoas consideram contratar um arquiteto custo muito alto. Então, aquela hipótese que ela falou do arquiteto, que a galera acha o arquiteto muito caro, ela teve aqui a validação dela. 79% das pessoas não têm confiança em contratar pedreiro, eletricista e encanador. Então, aquela hipótese que eles falaram, que a pessoa consegue gestionar todos eles numa reforma, caiu aqui. As pessoas não têm nem confiança de contratar eles. E eles perceberam que o padrão que mais repetiu foi acompanhar a obra é uma dificuldade por conta de tempo e conhecimento. Então, eles viram que das pessoas que eles entrevistaram, a maioria delas respondeu isso. Isso aqui é realmente só organizar os dados que você tem para encontrar padrões. Beleza. Eu encontrei esses padrões. O que eu vou fazer agora? Você vai para o aprofundamento. Ah, o que é isso? É voltar para a rua e fazer uma entrevista aprofundada novamente. Com esses padrões, as respostas, as perguntas, elas vão ser tanto simples quanto complexas, mas você vai exatamente naqueles padrões que mais apareceram para você. No caso da Decorat, o padrão de que a gestão de uma reforma é difícil por causa do tempo e por causa da falta de conhecimento. Então, nas minhas perguntas, eu vou me aprofundar nesse caso. Ah, como é que você faz a gestão do seu apartamento? Por que você faz a gestão sozinho? Por que você contratou alguém? E assim vai. A gente precisa aprofundar para entender realmente se essas dores persistem. Então, aqui, a gente percebe que é uma análise totalmente de tentativa e erro. Até a gente achar a nossa dor principal. Então, aqui, alguns exemplos das perguntas que eles fizeram. Qual foi a primeira coisa que fez quando decidiu começar a reforma? Quem vai decidir as mudanças que serão feitas? O que te deixa frustrado nesse processo? O que te irrita? O que tira o seu sono? Aqui, eles pegaram os padrões e transformaram esses padrões em perguntas. Depois disso, vocês vão organizar as ideias novamente, como eu já demonstrei anteriormente. Da mesma forma, vamos achar os padrões. E depois dessas perguntas mais aprofundadas, daí você vai chegar realmente nas dores mais agudas que você tem. E daí, você vai fazer uma classificação dessas dores. Se você pode ter mais que uma dor, você pode. E é totalmente normal. Mas você vai ver, mais uma vez, aquela dor que mais apareceu nas respostas que você coletou. Então, qual que seria a dor ideal? A dor ideal seria aquela que faz o seu cliente ficar com o cabelo pegando fogo. Essa expressão, ela foi criada por um fundo de investimentos, o fundo Sequoia, e a gente utiliza muito. Qual que é a dor que deixa o seu cliente com o cabelo pegando fogo? Qual que é a dor que tira o sono do seu cliente? Porque é essa dor que ele não vai nem pensar duas vezes em te contratar, em comprar o seu aplicativo, em usar a sua plataforma, o que seja. É o que ele realmente precisa e é uma dor que ele não está conseguindo solucionar. Porque quando a gente pensa em dor e em soluções, vamos dar um exemplo. Eu tenho dificuldade de fazer a gestão da minha reforma, da minha casa. Mas, se não tem ninguém que faça para mim, eu mesma vou fazer. Então, eu estou resolvendo esse problema. Só que é uma coisa que tira o meu sono e eu estou muito precisando que alguém faça por mim. Então, se a Decorate chegasse em mim e eu soubesse a Decorate, eu ia contratar ela. Mas tem outros problemas na vida que a gente resolve e não precisa contratar ninguém. Então, por exemplo, eu quero prender um quadro na parede. Eu posso contratar uma pessoa para colocar para mim um quadro? Eu posso. Mas eu posso prender com fita, eu posso pegar um prego, martelar e colocar o quadro. Eu posso fazer isso de várias coisas. E, às vezes, a pessoa vai ser a última pessoa que eu vou chamar. Porque não é um problema que faz o meu cabelo pegar fogo. Então, quanto mais intensa é a minha dor, mais fácil é eu conseguir vender o meu produto. Não adianta. Se a dor é uma coisa que afeta todo mundo e que afeta de verdade, você vai vender o seu produto. E daí? Pode ter mais de uma dor? Pode. Pode ter, às vezes, duas dores que apareceram ali em paralelo para você. que, tipo, como que eu escolho entre essas duas dores se uma foi 85% e a outra foi 87% de aparência? Como que eu faço isso? Como que eu sei qual é a dor ideal? Depois de fazer essa análise totalmente qualitativa das entrevistas, a gente também tem que colocar mais dados nessa pesquisa. E aí que a gente entra para a pesquisa do mercado em relação à sua dor. Então, quando a Decorate fez todo esse processo, eles chegaram em duas dores com intensidades altas. Uma dor com uma intensidade de 85% nas entrevistas e outra dor com intensidade de 75% nas entrevistas. Eram duas dores a se considerar. O que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa de mercado. Na ACE, a gente utiliza muito a metodologia Tansansom que mostra qual que é o meu mercado total, qual é o meu mercado endereçável e qual que é o meu mercado acessível. Por exemplo, eu quero começar a vender notebooks de alta performance para a galera de Goiânia. Mas qual que é o mercado total? Qual que é o meu mercado total? Quando eu olho para o mundo, é o mercado de computadores. Porque o notebook está dentro dos computadores e o meu mercado total vai ser a quantidade de computadores que tem no mundo vezes o ticket médio daquele computador. Eu vou ter o meu mercado total. Qual que vai ser o meu mercado endereçável desse mercado total? É aquele mercado de notebooks, que é o que eu quero vender. E qual que vai ser o meu mercado acessível? Vai estar dentro do mercado endereçável, que vai ser os notebooks de alta performance para Goiânia. Então, você vai começando de cima para baixo até você chegar em números. Isso aqui é muito racional. A gente não tem esses dados prontos, então a gente precisa fazer esses dados. A gente quase calcula sempre pela quantidade versus o ticket médio daquele produto ou daquele serviço para a gente chegar a esse racional. Mas é um racional que a gente tem uma boa noção para isso. E daí aqui a gente viu que a dor 1, apesar da intensidade dela ser maior, o mercado dela é bem pequeno comparado à dor 2, que tem uma intensidade menor, mas um mercado maior. Então, estrategicamente, a dor 2 que vai ser escolhida. E por fim, depois disso tudo, a gente vai entender o que é o nosso produto. O nosso produto é uma aspirina que realmente vai ir direto na dor, ou seja, eu vou desenvolver esse produto para resolver o problema, para sanar aquele problema, ou a minha dor é mais ou menos e eu vou estar fabricando um produto vitamina, que é uma coisa que eu posso ter, mas é uma coisa que eu posso não ter. não vai sanar aquele problema totalmente. Só vai ajudar a retardar e aliviar aquele problema. Mas muitas vezes, quando eu tenho que fazer o corte de gastos, é a primeira coisa que eu vou deixar de lado. Então, isso é uma comparação muito massa para se levar quem tem uma startup e quem não tem se o seu produto é uma aspirina ou uma vitamina. o que você realmente resolve. E aqui, eu levo em consideração algumas dicas para a boa execução de todos os sete passos que eu passei para vocês. Primeiro, tem a obsessão de conhecer o seu cliente. É as pessoas que vão ditar o seu problema e o seu produto, não é você. Uma coisa que a gente leva muito em consideração no mundo das startups é o cliente. A gente tem que entender o nosso cliente, a gente tem que entender a nossa persona para que o nosso produto realmente dê certo, para que a gente realmente consiga escalar. Nem sempre o cliente sabe o que procura, eles mentem. É aí que entra aquela questão do formulário. No formulário, é muito mais fácil a pessoa mentir do que presencialmente. E é por isso também que a gente tem que prestar atenção nos movimentos corporais da pessoa, no olhar, porque isso diz muito do que ela está respondendo. Cuidado para não ouvir somente o que quer, escuta seletiva. Então, tem muito empreendedor que tem uma ideia e que acha que a ideia é a melhor do universo e que não importa quem que ele vai falar, ele só vai ouvir o que ele quer. Isso acontece muito. Então, é preciso ter essa mente aberta, procurar realmente ouvir, e quem sabe até mudar a sua ideia inicial para uma ideia que faça realmente mais sentido. Não use formulários, como eu falei, vai ao encontro direto. E muito cuidado com o futuro do pretérito nas perguntas. Ah, você gostaria se existisse um aplicativo desta forma? Você pagaria por uma plataforma desse jeito? Isso leva muitas pessoas a responderem o que a gente quer. não deixa as pessoas livres. Isso conduz as pessoas a uma resposta já pré-determinada. Então, cuidado com isso. Aqui eu deixo umas referências para vocês de livros que a gente utiliza muito na nossa metodologia e que falam muito sobre esse processo de clientes primeiro, soluções primeiro, encontrar o problema. e só aproveitar um momento mais mercandising, se vocês têm uma startup, a gente tem sempre o nosso processo de desenvolvimento e investimento aberto. Visitem o nosso site se vocês quiserem dar uma olhada e inscrevam a sua startup. E eu agradeço pela atenção de todos e espero ter podido ajudar pelo menos um pouco nesse conhecimento sobre validação e procura do problema para a sua startup, para uma possível startup. E agora eu abro a perguntas caso vocês tenham alguma dúvida e estou à disposição. Muito obrigada. Oi, Alina. Você não está me ouvindo? Mais ou menos? Agora eu estou te ouvindo. Bom, parabéns pela apresentação. Pesquisa é minha praia. Eu tenho bastante experiência com isso. E eu acredito muito nessa pesquisa profunda. Focus Group. Mas em nenhum momento. Apenas no último momento que você fala em pesquisa de mercado. e... Mas eu não consegui enxergar naqueles números que você colocou que seria a base para a gente aplicar aquela metodologia Tansansom para avaliar o mercado. se é suficiente para a gente estimar a escalabilidade da nossa ideia. Porque uma coisa é você fazer pressuposições para um mercado local ou até brasileiro. Mas como é que você pode pensar em comportamento para outros... para outras praças, para outros locais, para outros países? Usando apenas impressões percentuais profundas. E a gente usa uma base muito restrita de pessoas com quem a gente vai poder falar. Sem fazer uma pesquisa mais... mais alargada, uma pesquisa quantitativa que pudesse nos confirmar um pouco mais esse comportamento. Como é que isso... Como é que você pode pensar em escalabilidade falando com tão pouca gente? Você fala dos números de pessoas da entrevista, né? Não, realmente surgem inicialmente de uma pesquisa pequena. E realmente é um bom... é uma boa colocação que você... que você faz. Mas realmente, tipo, inicialmente a validação do problema é feita com uma pesquisa menor. Mas depois com... porque a ideia dessa primeira validação é você desenvolver o seu primeiro MVP, né? Então, é você lançar a sua ideia no mercado e ver se realmente vai fluir. Então, acaba que é um mercado menor, mas no momento que a startup começa a escalar ela vai ter que obviamente crescer nesse número de informações. Mas é porque realmente isso aí é o inicial da startup. Não é... Aham, isso. É realmente... É, o primeiro MVP é, tipo, ver se a ideia pelo menos vai dar certo. Sabe? Beleza? Bom dia. Eu trabalho em uma startup na Bahia e é bem comum até por definição que você pense na escalabilidade de uma startup. então, eu tenho uma dúvida há muito tempo já com relação principalmente a entrevistas. Porque se eu penso em escalar no meu caso por exemplo minha startup ela só pode ter um cliente por município porque o cliente dela é o município. Então, como eu vou realizar entrevistas imagina o contexto de uma startup que está iniciando então não tem tanta verba ainda assim. Como eu vou fazer entrevistas? Ah, eu quero atuar lá em Goiânia. Ah, eu quero atuar lá em Porto Alegre. Como eu vou fazer entrevista com com eles lá vendo pessoalmente já que não é aconselhável o uso de formulários o uso da internet para esse tipo de coisa. Como eu vou conseguir entender a dor dos usuários sem utilizar um formulário se eu não tenho pés, braços para ir chegar até esses outros municípios? Então, daí você tem que ver estrategicamente qual que é o tamanho do seu mercado e até onde você quer chegar. Porque, obviamente não vai ser igual falar com pessoas talvez não seja a melhor escolha lidar com municípios e assim vai. Então, tipo, na ACE mesmo a gente não apostaria numa startup que lida com municípios dessa maneira porque acaba que a estabilidade é bem mais difícil do que se você for lidar com pessoas ou com corporações e empresas e assim vai. Então, tem que pensar estrategicamente se a dor que você resolve cabe ao mercado escalável. Porque, acredito que a ideia seja a cidade do Brasil ou a cidade do exterior, mas acaba que quando a gente pensa em startup a gente também pensa em menos trabalho para mais escala. então, qual que vai ser todo o processo que você vai ter para validar a sua dor e tudo mais com outras cidades? Seria não mais fácil você conseguir um outro problema mais assertivo com um mercado maior onde você conseguir validar isso mais facilmente? Então, vai depender muito também do empreendedor e da vontade de escalabilidade enfim, da facilidade que você tem para conseguir esses dados. Realmente, eu te falar que vai ser mais fácil para você não vai porque você vai ter que ir atrás de cidades talvez vai ter que usar formulário apesar de não ser o ideal mas como você disse como que eu vou em cada cidade fazer uma entrevista com elas? Então, isso vai depender tudo de cada caso e também de todo o processo e de toda dificuldade que você quer passar para criar a sua startup o que você já viu que é bem mais difícil do que lidar diretamente com pessoas ou empresas que estão ao seu redor. Mais perguntas? Está ok? Show, gente qualquer coisa vão estar por aí também estou à disposição. Obrigada.